Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro. Estamos indo passar um final de semana em Macacos, Minas Gerais. É um distrito de Nova Lima, é aqui pertinho. E aí a gente vai dar uma descansada e vocês vão acompanhar tudo com a gente, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações e bora pro vídeo! Estamos aqui na casa da Lorena, a nossa cozinheira master. E ela tá aqui tentando arrumar a mala dela e do Rafael. É difícil. Tô totalmente perdida. Gente, pedimos um estrogonofe. Aí é um pra cada aqui, um suquinho, refrigerante. Olá, amigos! Oi, irmão! Soltem pra nós! Oi, meninas! Bom dia! Sabadou! E agora eu vou mostrar pra vocês algumas partes aqui da pousada, tá bom? Vou mostrar aqui de novo aqui o quarto, mais ou menos, porque tava meio escuro ontem, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí, gente, aqui ó, o frigobar. Esse negocinho de pôr roupa, né? Ali também. Aí tem o ventilador que a gente nem usou, porque aqui é frio. É... Seleção. Aí aqui tá uma mesinha. E aqui, essa cama bagunçada. Aí, aqui tem o banheiro, né? Bem simplesinho. Mas bem gostosinho também. Olha eu aqui, meu look do dia. Que a gente vai fazer um passeio hoje de quadriciclo. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí eu coloquei essa blusinha e uma leg. E vou pôr um tênis também. Depois que a gente tomar café. Aí, vindo aqui pra fora, tem esse... Essa rede aqui. Pssiu. Oi? É essa varandinha. Aí aqui fora. Ó. Tem mais quartos, ó. Lá em cima. Os nossos amigos ficaram lá em cima. Aí aqui. Olha que bonito, gente. Aqui tudo ao redor de árvore, olha. Muito gostoso mesmo. Deixa eu levar vocês lá na piscina. A piscina não tá fechada ainda pelo horário. Agora é oito horas da manhã. Aí ali, ó. É a piscina bar molhado. Que ela é aquecida. E ali embaixo também tem a outra piscina, né? Ó. Depois eu mostro melhor pra vocês, tá? Aí lá pra cima tem a sala, na sala de jogos. Também. E é isso. Depois eu mostro mais pra vocês. Estamos indo lá tomar café agora. E vou levar o rosto com a gente. E aí? E aí? Aqui, gente. Aqui é a recepção, ó. Aí ali já tem mais quartos. Bom dia. Bom dia. Viemos acordar eles. Pra tomar café. Aí, pra lá é a sala de jogos. Depois eu mostro pra vocês que tá fechado. Quer dizer, já abriu já, né? É a sala de jogos que tava fechada. Aí depois eu mostro pra vocês mais, tá? Tchau. 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 Ó, gente. Bem fitness. Comecei com as putinhas e o suquinho de maracujá. Marido também tá bem quietinho ainda. Um pão de queijo, presunto, peito de frango, peito de frango. Um bolo. Rafael, um bolo e o quê? É dois bolos. Lorena, pão de queijo e um... Um sanduíche natural e um suquinho de caju. Segundo round. Segundo round, salaminho. É... Um sanduíche natural, dois pão de queijo e um... Como é que fala isso aqui? Bolo de coco. Como é que fala isso? Gente, o bar molhado é isso aqui, ó. Olha pra vocês verem que delícia. E é quentinho. Aqui, gente, a área da piscina. E a piscina também, ela é quente, climatizada. Olha que delícia. Quando a gente voltar do quadriciclo, a gente vem pra piscina, com certeza. Né, amor? O quê? Falei que quando a gente voltar lá do quadriciclo, a gente vem na piscina. A gente vai ser a tarde inteira. Estamos indo pro quadriciclo, gente, e resolvemos ir a pé. Bem doidos. Que é bem longe. Esses são os preguiçosos. Ó o cachorrinho, gente. Tá guiando a gente. Nó, que lindo, olha. Chegamos aqui, gente. Nós vamos andar nesses aqui e fazer o passeio de uma hora. Depois eu conto e falo pra vocês os valores tudo certinho, tá? Ah, meu Deus, eu sentar aqui. Vai, 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 vai. Você pilota e eu vou sentar aqui. Partiu, partei de quadriciclo. Uh, meu Deus do céu. Ah. Partiu, partiu, partiu. Presentado, partiu. 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 Partiu, 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 partiu. Oh, can I take you there? Oh, you and I Oh, can I take you there? Oh, you and I Always falling for the wrong guys They keep telling me it's alright Aí gente, chegamos aqui no mirante dos cristais Vou tirar foto Oi gente Eu tô com a minha touca Eu tô com a minha touca Ah, eu tô fazendo uma boa Tchau, boa e uma boa notícia Tá bonitão, né? Vem zá, Deus Pode ir Bom, meninas, voltamos do passeio e agora vamos para a piscina Bora lá Oi, amor Vamos lá, vai Vai Tchau 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 Bom gente, curtimos muito a piscina e agora a gente vai lá na cidade comer e eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 feriado, né, que foi feriado ontem foi 420 reais a standard, tá? A standard é onde a gente ficou é um quarto bem simples, como vocês viram mas a gente achou muito aconchegante muito gostoso, não tem o que reclamar do quarto e foi super ok o preço é de consumação lá na pousada, a gente gastou com o jantar de sexta bebidas e petiscos também durante a piscina e tudo mais e o almoço de hoje, no domingo contendo essa consumação toda, foi 224 reais para mim e para meu marido tá gente, esse valor é, outras coisas outros valores, gente gastou, quadriciclo o quadriciclo é um passeio como vocês viram, muito gostoso, muito maravilhoso quem tiver a oportunidade de fazer algum passeio desse tipo, vale muito a pena muito a pena, mas é muito gostoso mesmo, tá? e gente, para casal é 135 reais, uma hora a uma hora e meia, tá? passei, o nosso demorou mais de uma hora e meia foi quase duas horas, então a gente deu sorte pra caramba então é 135 casal no dinheiro e 150 no cartão de crédito e débito, tá? a gente pagou 135 porque a gente pagou no dinheiro é, e aí, ontem à noite a gente foi comer lá na cidade mesmo, né? na cidadezinha e a gente preferiu comer o hambúrguer artesanal que é muito gostoso é, chama lá Genoveva eu mostrei pra vocês o cardápio lá pra vocês terem uma ideia de preços por lá, tá? e ficou em 55 reais eu e o Lúcio também os dois hambúrgueres e os dois refrigerantes então foi esses os valores que a gente gastou lá é, ele também dividiu a gasolina com o Rafael que a gente foi no carro deles mas eu não sei qual o valor certo mas acho que foi 50, 60 alguma coisa assim que ele passou pra ele mas foram só isso a gente comprou duas lembrancinhas pra nós dois que foi um imã de geladeira um macaque indígena de imã de geladeira que foi 6 reais então isso é uma coisa à parte mas foi isso que a gente gastou foi bem pouca coisa mas foi muito bom foi um descanso muito gostoso lá é muito gostoso como vocês viram a pousada tem piscina aquecida tem tudo é muito bom lá super recomendo eu e o Lúcio já falamos que vamos voltar lá com certeza porque é muito gostoso e também a gente vem tanto eu quanto ele queremos conhecer alguns vários restaurantes que tem por lá que a gente não deu tempo da gente conhecer, tá bom? mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esse nosso semana com a gente e é isso até o próximo vídeo fiquem com Deus um beijão e tchau, tchau tchau